Música Eles acabaram de chegar ao mundo, são gêmeos, chamam-se Vitória e Vinícius e vão integrar a sociedade brasileira, que já tem mais de 207 milhões de habitantes. Entre 2000 e 2010, a população brasileira cresceu pouco mais de 1% ao ano, mas este crescimento vai mudar. A sociedade brasileira tem um prazo para parar de crescer. Alguns estudiosos do IBGE apontam 2035, outros 2042. A data não é o mais importante. O que chama a atenção é a tendência e ela indica que até a metade deste século, menos pessoas vão nascer e vai aumentar o número de idosos no país. O Brasil envelhece muito rápido, né? A gente ainda hoje é um país jovem, então a gente tem na faixa de 11 a 12 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa, mas a gente envelhece muito rápido. E quando chegar em 2060, o IBGE, por exemplo, ele projeta que esses 11, 12 idosos vão virar 44 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Eles também vão viver mais, o que pressiona a Previdência Social, que paga atualmente benefícios a 34 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. Hoje, a pessoa que se aposenta aos 60 anos tem uma expectativa de vida de 22 anos em média no país. A ex-funcionária pública Maria do Socorro começou a trabalhar muito jovem e se aposentou em 2008, mas só deixou os Correios sete anos depois, aos 53 anos, idade baixa para padrões internacionais. 53 anos para você aposentar é muito cedo. É tanto que hoje eu tento preencher meu horário, meu dia a dia com outras coisas que não sejam necessariamente que me deem uma renda, mas que eu tenha esse preenchimento, que eu consiga trabalhar meu intelectual. Pela lei, um homem que começou a trabalhar aos 18 anos e contribuiu para a Previdência por 35 anos tem direito à aposentadoria com fator previdenciário, que reduz o benefício final. Se o mesmo exemplo for usado para as mulheres, elas têm de contribuir ainda menos, por 30 anos, para ter o benefício, também com fator previdenciário, que deixa o benefício final menor. Já para se aposentarem pelo teto do INSS, atualmente R$ 5.578, homens têm de somar entre idade e tempo de contribuição 95 pontos e mulheres 85 pontos. Homens ainda podem se aposentar aos 65 anos e mulheres aos 60 anos com 15 anos de contribuição. Estamos pagando benefício para mais pessoas, com valor maior e por mais tempo. Isso exige ajustes para que a gente consiga continuamente aperfeiçoar o nosso sistema, que é tão importante para a gente. Somando o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida e uma aposentadoria precoce, o resultado é um saldo negativo na Previdência Social, tanto no sistema para o setor privado, quanto para o setor público. No ano passado, essa conta chegou a R$ 227 bilhões, quatro vezes maior do que o orçamento da cidade de São Paulo, a mais rica do país. É por isso que o governo está propondo uma reforma do sistema previdenciário, que está em discussão no Congresso. Nós não podemos imaginar que, no contexto que nós vivenciamos, e diante da importância de você priorizar as finanças públicas, de reorganizar as finanças públicas, que a reforma da Previdência não seja levada adiante. Aqui tem que fazer uma reforma, tem, viu? O senhor é a favor da reforma? O senhor é a favor, o senhor é a favor. A conta não fecha, velho. Não fecha. Não tem condição. Legenda Adriana Zanotto